Fala, galera! Sejam todos muito bem-vindos. Aqui é o canal da Jaque Jesus. Eu sou jornalista, gosto muito de futebol e vou trazer aqui para vocês muitas informações do mundo da bola. E o tema de hoje é sobre o Daniel Alves, o lateral direito que está aí disponível no mercado. Ele que atuou em seis partidas pelo Campeonato Brasileiro, vestindo a camisa do São Paulo. Ou seja, ele tem até hoje, dia 24 de setembro, para poder fechar com qualquer time brasileiro. E os clubes especulados estão aí o Atlético Paranaense, Internacional, Fluminense e o Flamengo. E falando sobre o time rubro-negro, ontem eu estive no Maracanã e acompanhei a vitória do Flamengo de 2x0 sobre o Barcelona de Guayaquil, vitória importantíssima do time rubro-negro. E eu perguntei ao vice-presidente do Flamengo, Marcos Braz, sobre essa possível negociação do Daniel Alves com o Flamengo, se há alguma conversa. E ele me respondeu se foi muito ou pouco provável. Conferem aí. Marcos Braz, você trouxe o Kennedy, o Andréas Pereira e o pouco provável Davi Luiz. Agora eu quero saber de você, a nação quer saber. O Daniel Alves é muito ou pouco provável? O Daniel Alves é um atleta que eu acho que não precisa falar dele. Os títulos dizem por ele. É um atleta extraordinário. Mas não tem absolutamente nada. A gente ainda não tem absolutamente nada. Estou comemorando aqui a vitória em cima do Barcelona. Amanhã vamos ver o que acontece. Mas o Daniel Alves tem tudo para dar certo no Flamengo. É o time que hoje tem condições de poder pagar esse jogador e vai fechar com o elenco do Flamengo. Eu não estou nem entrando nessa questão. É um atleta formidável. Ele é um atleta que tem uma expressão mundial. Um atleta em que eu acho que dispensa comentário. O Messi só falou dele. Agradeceu o Barcelona e agradeceu a ele quando saiu do Barça. Então, assim, é um atleta formidável, mas não tem nada avançado. Então, eu não posso falar nada. Tá, e se dependesse só de você? Você entraria o Daniel Alves para o Flamengo? Não, mas não tem essa de defender só de mim. ou não depender, ou não depender. As coisas vão ser resolvidas na hora que tiver que ser resolvidas. Ele é um grande atleta, mas não tem nada próximo ao Flamengo. E aí, nação rubro-negra, vocês querem o Daniel Alves no Flamengo? Deixem aí nos comentários. Para você que curtiu o meu conteúdo, se inscrevam no canal e compartilhem com os amigos. Até a próxima!